Boa tarde, meus amores. Mais uma aulinha de português. Hoje a Tia Kelly vai conversar com vocês sobre o ajudante do jato d'água. Isso aí, pessoal. Como é o barulhinho desse ajudante? Vamos treinar aí em casa? Vamos lá? Isso aí. Esse barulhinho, ok? Então, meus amores, olha aqui para a Tia Kelly, porque agora nós vamos trabalhar esse movimento. Lembrando que vocês podem pegar a massinha para treinar o movimento, para ficar bem bonito, gente. Vamos fazer corretamente esse movimento do jato d'água, tá? Então, vamos lá? Olha lá, presta atenção na Tia Kelly aqui, ó. Comecei do alto, jjj maiúsculo, vamos lá? Subi, desci e fiz o meu rabinho, ok? Agora o minúsculo, vamos lá? Começo da linha, ó. Subo como se fosse fazer a letrinha I, tá? Só que eu desço reto e subo novamente fazendo o meu rabinho. E faço um pinguinho, ok? Não é bolota, pessoal. Pinguinho. Então, vamos lá. No número 1, dessa folhinha aqui, a gente vai treinar o movimento. Mas vamos ler essa parte de cima? Olha lá. Os amiguinhos estavam encarolados, com muito calor. E a vovó mandou todos para o quintal. Pegou a mangueira e jogou um jato d'água nos amiguinhos e nas meninas. Então, o jato fazia aquele barulho. J, 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 j. Ok? Então, vamos lá. Número 1. Cubra o pontilhado do jato d'água, fazendo o movimento correto. Então, pessoal, no número 1, vamos fazer só o jato d'água minúsculo, ok? Várias vezes, vamos lá Subi, desci como se fosse fazer amiguinha aí Mas desço reto E faço minha voltinha com o rabinho Novamente Subo, desço reto E volto fazendo meu rabinho Olha lá Subo, desço reto Faço minha voltinha O rabinho e o pinguinho E vai fazendo, tá pessoal? Vamos lá Bem bonito Isso aí, até terminar a sua linha Cubra o pontilhado aí bem bonito No número 2, gente Agora é sua vez Escreva o ajudante do jato d'água Algumas vezes pra treinar Então a tia Kelly só colocou uma linha nesse O que a gente vai fazer? Vamos fazer dessa forma J, 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 maiúsculo Ok? E o minúsculo Isso até o final Vamos lá Bem bonito pra treinar J, 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 maiúsculo E o minúsculo J, 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 maiúsculo Tá? Mas a tia Kelly não fez a voltinha direito E o j, 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 minúsculo Até terminar a nossa linha no número 2, tá? E agora, pessoal Esse ajudante aqui Ele abraça todos os amiguinhos Diferente do ajudante do cocó Que por enquanto, né? Só abraça Amiguinha A, o amiguinho O e o amiguinho U E o do g, 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 g do gato Que também só tá abraçando esses por enquanto Mas por enquanto, tá, pessoal? Depois a tia Kelly vai contar o mistério disso aí Então, meus amores Vamos treinar com a nossa musiquinha Porque a tia Kelly nunca mais contou a musiquinha Então vamos lá, ó J, 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 com A faz j, 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 quer ele colocar o A, o O e o Tio, vamos fazer Jão, ok? De feijão, isso aí. Então vamos dar aquele abraço mágico agora? Jô, Jô, Jô com A faz JÁ. Isso aí, pessoal, bem bonito, ok? Bem bonito. Jô, Jô, Jô com E faz JÉ, isso aí. Ou G, ok? Jô, Jô, Jô com I faz JÍ. Jô, Jô, Jô com O faz JÓ, ou JÔ, ok? Jô, Jô, Jô com U faz JÚ. E Jô, Jô, Jô com ON faz JÃO. Muito bem, ok? Lembrando, meus amores, que esse ajudante aqui é o ajudante da Júlia, né? Nossa amiga da sala, do João. Não é verdade, pessoal? É, ó, o ajudante do João e da Júlia, da nossa turminha. Então, meus amores, separe essa folhinha agora de pedacinho inicial que a Tia Kelly já vai começar, ok? E aí E aí E aí E aí Obrigado.